o salve galera suave aqui falar é o Murilo hoje o 13 para vocês traga mais de novo lá que se bom hoje eu tô com o senhor aqui bom vou pedir para quem mandar salve aqui para gente aqui ó manda salve senhor e se vocês querem mais vídeos assinem seu like compartilhe seu like favoritos e se inscrevam-se para a gente chegar a 2k beleza e o maluco tá tudo se matando aqui eu tô com essa roupa de vedita né porque né vai fazer o que né o livro de também vamos vamos fazer o caos aqui peraí vamos vamos ver o mundo aqui que não vai fazer vocês querem ver mano vai ficar louco aqui olha só esse maluco aqui do meu lado que é mais louco que eu assistam esses não acredito não quer ver sacaça então quer ver quer ver quer ver quer ver que eu sei que vai morrer quer ver que você vai pegar fogo aqui ó lá lá olha só atenção e peraí o lugar e aí vai a minha ação eu sou eu sou o que eu acredito que coisa né ele tem um carro quem eu não vai fazer o que né vamos né deixa eu ver aqui e ele já foi matar nem me esperou beleza bom a gente conta isso tudo aqui mas não vai não vem cá morreu e aí e aí e aí e aí e aí não tirei nada tá de sacanagem como eu vou lutar desse jeito aqui é os eu achei Peraí não tem aqui tá certo agora tá certo aí vai se aqui viveu se eu não vai ver mais que vm cá vem cá e aí cara beleza morrer não deixou aqui bom acho que tá todo na minha vida Meu Deus Socorre O maluco aparece agora, mano Olha aí pra você ver Não, o maluco é doido, olha lá Olha lá Pedi ajuda aqui Nossa, o cara tá falando aqui na minha vida, hein Olha aí, que safado O meu ganhou Sabia Agora, nossa, ele matou todo mundo Quem é o taquinho? Isso aqui não tem como, não Isso aqui não tem como Isso aqui é do Vedita, nova forma Isso não dá pra matar, não Deixa eu ver isso aqui Vem cá Olha, os caras pelaram, mano Jesus Nossa, agora eu fui me tem Corre Agora corre Ai, ai, ai Jesus O que foi isso aqui? Os caras querem matar, mano Tô vendo isso aqui Tô vendo isso aqui, peraí Vem cá Vem cá Vem cá Você não Você eu vou deixar Você eu vou matar Você eu vou matar Vem cá É, vem aqui Mano Se pegar um quinho Você já era Ah, quer saber? Tá pra você Presente Você não vai tentar acertar Um bagulho desse em mim, né Mano, você tá mudo Se eu pegar um quinho em você Vem cá Pode não Vem cá Vem cá Vem cá no geral Deixa eu ver Onde o outro tá, mano Deixa eu ver qual que é o nome desse aqui Peraí Virou Virou pra cá Nossa, agora pegou Mano, será que matou? Jesus Corre, corre Mete Não tem dessa forma ainda Não sei Não tem Também? É caro? Poxa O cara apelou aqui Usou o L, mano Deixa eu ver se isso aqui tem como matar Deixa eu ver Vamos testar, hein A gente vai saber se tem como E não tem como, gente Vocês viram? Não tem como Eu fui tentar Mas só corre, mano Corre pra mim, né O outro aqui tá O outro tá matando Ó o maluco É doido, mano Ó lá É, matou até É, né É, tinha que ser, né Ele tá de Virou o L Ai, eu não sou inimigo Peraí Não, isso aqui não tá certo Peraí Vamos arrumar isso aqui Peraí Peraí Vamos arrumar isso aqui, né Gente Nós temos que arrumar Que máquina Vou colocar aqui Cadê? Bata aquele ali antes Não, não deu certo Fui tentar Que miserável Presente pra você Ah, mano Esse cara tá correndo Eu tô lagado Eita Mano, esse maluco aqui Vem cá Vem cá Corre aqui Não Deixa eu colocar aqui Miserável O cara usou, né Os cara apelou, mano Achei que tava Aí não, né Não tem como Se tiver Já era pra vocês, viu Calma, amiguinhos Calma Ih, o outro morreu Nossa, o maluco Conseguiu morrer de um L, mano Que isso? Como que ele fez isso? Não sei Não faço ideia, mano Mas o maluco consegue Se matar com um L Deixa eu mandar ele Fala alguma coisa Para o final Do vídeo Final Final do vídeo Vamos baixo Vamos ver se vai Olha que bonitinho Eu sou bonitinho De qualquer roupa, né Mano Deixa eu falar Que foi uma galera Antes que eles fiquem Bravos, né Fazer o que, né Peraí Eu sou mais bonitinho, mano Eu sou verdito, mano E o cara tá de L O cara queisa pela arma Não sei que você fez isso Ah, miserável Do queijo Vem cá, queijo Vem cá Agora virou guerra, mano Você tá morto, mano Vingança, mano Vai ter vingança Calma aí Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixou like Então um beijo Abraço Amo vocês E fui Peraí, gente A gente tem que fazer isso aqui, mano Peraí Tchau, Pereira Ih, sumiu o Pereira O Pereira foi embora Ih, vamos aqui Vamos ver se alguém veio Cadê Os Pereira não querem não, mano Aqui Esse aqui é o Pereira Aqui, ó Aqui é o Pereira Deixa eu ver se vai É gol Gol Agora se eu brincar com o outro aqui Vai Ah, mano O cara virou Assim não dá não, né Oxe, tem mais um Ah, não Tinha ele também Ah Ah, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixou like Beijos Abraço Amo vocês E fui E o outro saiu